Oi galera! Bom gente, isso aqui é pra mais um vídeo no meu canal E gente, no vídeo de hoje eu estou aqui com Maria desse lado Elétrica E Alice do meu lado E bom gente, no vídeo de hoje Eu estou aqui na casa da Alice E eu vou fazer Uma cabaninha aqui E é isso aí A gente vai fazer uma cabaninha E a gente vai fazer uma cabaninha Então, todo mundo já entendeu Uma cabaninha Uma cabaninha Cabaninha de quem? Uma cabaninha de... Dormir? Não, de... Lens de sol Amarrar no teto Uma cabaninha normal Uma cabaninha pra dormir É uma cabaninha normal Só que vai ser uma cabaninha normal Grande, entendeu? Será que vocês vão conseguir grande? Eu espero que sejam grandes Eu também Mas é isso aí Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder vídeo nenhum Segue todo mundo Lá no Instagram E isso, bora Nós gente, eu estou morto Elas que vão fazer a cabaninha Eu vou fazer a cabaninha Ah, vai Ah, vai Ele é meu meu papetizada na cara Eu tenho que vir ela cedo amanhã Ah, você acha que eu não tenho? Não, eu tenho que ir pra... Você acha que eu também não tenho que ir não? Ou será? A minha sorte não tenho De Maria à tarde Tá bom, gente, vai Bora começar esse vídeo Bora A gente vai fazer a cabaninha Hã? A gente dá uma almofadada Senão você vai ver O vídeo é Tão da almofadada Junho meu irmão E aí, eu já vou fazer Pop, Karate, Kifu, Kifu, Kifu X... X, X, Zot X, Zou, Zou O golpe massa do Puppet O top Eu consegui ganhar Deixa a briga Depois na hora que a barraca estiver pronta Aí a gente destro Gente, então vai Vou subir na escada, vai Não, porque a gente vai usar a escada Pra cobrir as camadas Então gente, vamos começar aqui Já vamos aproveitar a cortina Porque a cortina é reutilizável A cortina está em ponteira Maria é bem plena ali Acho que foi Gente, eu vou Vou pegar mais lençol aqui Ok, pega lá Deixa eu entrar mais fraca Deixa eu levar isso Deixa eu levar isso Gente, chegamos com dois lençóis Dois fantasmas Esse aqui 3, 2, 1 Não, acho que é esse daqui Agora a gente pode amarrar Esse lençol ali em si Mas como? Eu acho melhor que a Gabriela Fazer esse aqui Eu sou baixinha Sou binômio E a gente vai pegar outra escada Tá bom Depois a gente volta com vocês É, gente Então, bora pegar as almofadas Eu vou pegar essa aqui Eu estou aqui Você vai me ajudar Ai Eu tô ralando Quando você sente que você tá muito bom Porque você levou a almofada Gente, eu vou pegar Mas eu não falei Tem ali atrás Gente, tem ali atrás Tem Morreu o menino já Morreu mesmo Eu tô vivo, meu amor Isso, pronto, pessoal Chegamos Com mais almofadas Ai Ai, ai O meu pode ser só essa Delicível Ai, calma aí, gente Eu vou só arrumar minhas coisas Ô, produção Pega nossas coisas Vamos ali pegar mais coisas Que tem coisa Produção, deixa eu ficar gravando aí Aí você vai lá pegando Ah, não Já tá lixo Gente, olha o tanto de comida Ai, que delícia Gente, cada um tem o seu Não o seu, né Eu vou dividir com a Alice Também Todo mundo vai dividir, né Vamos deixar tudo isso aqui Vamos deixar mais aqui A gente pode ter um balcão Calma aí Tem bebida, produção? Tem E por trás Quer que eu pego? Ó, você tá no meu lugar Quer que eu pego? Ah, já que ele já for Eu vou ficar aqui mexendo No nosso dedo Gente, aqui a gente tem Falcão de comida, tá? Pra vocês verem Ó, me dá o suco de maracujá Chega aqui, produção Ó Dá o suco de maracujá Pra mostrar Nossa refeição é Coca Pra nós dois Que a gente gosta de Coca Maria, tem duas opções de sucos Mas a Chica Mais gente que nós Eu quero esse daqui Claramente Temos duas balafine E dois chips Enquanto é que eu amo essa Minha preferida Enquanto é que eu amo essa daqui também Essa aqui É o que eu compro Preferir de Maria Chico Chico Esse é o meu E uma batata Um ketchup Tá, uma de Maria Eu vou ter seu Coitado de Alice Fica com o quê? A gente vai de brigo Ligo, né? A gente vai de brigo É isso assim A gente comprou Pensando na gente Mas É muito conhecida É Vocês adivinham Então Viu? Gente E também tem a tela O telão O telão Ó Aquilo ali é o que a gente estava No início do vídeo Que eu pensei em amarrar algo Olha Ali é a parte que está Colocando a tela Aqui no telão Ah Bem claro Não sei nem se está pegando Aí no vídeo Porque a luz está Acesa Também a gente apaga E onde que apaga Aqui? Ah lá E é de lá Aqui tem uma luz Tem uma lâmpada Não tem corpiga Não é azul já Não deixou nada Nada aconteceu Ah, obrigada É A gente Gabriel fez caca Como sempre É Está aqui com o mais bagunceiro Da turma Do canal Da turma do canal Adorei Turma do canal Ah Chapéu Era top Era o chapéuzinho Tá bom Então é isso Eu acho que vou dormir Nessa barraca também Eu vou ser Não, não Não, não Não cabe Mãe Infelizmente não cabe Não cabe Cabe sim Aqui ó Nossa Olha o tamanho Aqui ó Olha como é que eu durmo Aqui uma suave Não Eu vou dormir assim Né Claro Ó Gente eu tô bebendo Suco de maracujá É muito bom Ó gente eu lembro Que no início Quando minha irmã pagou caro nisso daqui ó Eu falei muito Nossa ô Desperdício cara Esse negócio você vai ficar clicando assim Nossa sem graça Agora eu tô adorando esse aqui ó Que é o dela Que é muito bom E ela também tem o de manete Mas Bielsa Porque se a gente separar o fidgetólico pra gente O de manete é seu E esse E esse Voltei pra vida Voltei Tá Esse é meu Não Olha o de manete Pronto Olha como é que fica Se a parte Essa luz E esse aqui fica muito escuro Nó É nó Fica top Olha legal Melhor assim Assim Ou assim O outro jeito é melhor Esse Não Mais ou menos Acho que é o outro mesmo É esse Esse Eu sei que vocês ficaram um pouquinho azul Esse Ou esse O outro Esse É Beleza E aí vai colocar o fio pra rodar É claro Você que sabe onde é que foi ele Eu sei de nada Ai que susto Eu tô super craque Eu tô treinando Hoje vai ser meu primeiro dia no celular Ah meu amigo Eu já tô super Bom Eu vou agora Me relaxar Comer Fins Não comem tudo Ele tá comendo tudo aqui Só coube Eu não posso falar nada Aqui tá igual com a gente de granja Ó Mas aqui Eu vou dormir aqui Ó Apaga o que eu dorme Eu vou dormir Não, eu vou dormir aqui mesmo, tá? Pode, produção Pode Gente, eu vou dormir assim Minha lista Foi a maior barraca que eu já fiz Graças à produção também, né? Vocês vão assistir o filme em mim Não Provação amarela Provação, arreda 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 Deixa a gente dormir Tchau Ela é só comer aqui só Não me não vai nada, né? Tá Mas acho então É isso É isso aí o vídeo, né? Espero que tenham gostado Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder vídeo nenhum Segue elas lá no Instagram E é isso Falou, gente Fui Tchau Tchau